O Judó tem entrevista, conta com a participação do Urias Carlos, ele é consultor na área de gerenciamento acadêmico de instituições de ensino superior, mas na verdade das particulares ou até pela sua experiência na pública, você também conhece esse perfil? Nós só trabalhamos, quem nos contrata são só as instituições privadas, confeccionais, as instituições católicas, luteranas, nunca uma instituição pública. Não haveria esse tipo de trabalho com vocês? Complicado. É outra estrutura? É outra estrutura. A instituição privada, no momento que ela recebe um aluno, vamos dizer, o sonho é o mesmo, mas que não teve o mesmo recurso de preparação, e que este aluno vai ter que competir nos exames de OAB, nos exames de Enad, com os alunos das instituições públicas, nós temos um trabalho muito maior a fazer, percebe? E sobre as instituições privadas, recai uma série de impostos, uma série de cobranças, que as instituições públicas não têm. Regime de trabalho, titulação, 84% de obrigações sociais, Tudo isso cai sobre a cabeça das instituições privadas e ela ainda não recebe o melhor dos alunos, que são aqueles alunos que, na sua imensa maioria, trabalham o dia inteiro e têm a noite para estudar. E nós temos que levar estes alunos ao mesmo resultado das instituições públicas. Isso é possível? É possível e estamos conseguindo. Houve uma evolução muito grande na forma de gerenciamento. Começam a nos taxar, ou a taxar instituições privadas. Eu não sou de nenhuma universidade, sou de uma consultoria. Como mercantilista, isto, isso ou aquilo. Não, não é verdade. Qualidade é apenas uma forma de gestão profissional em que a palavra custo é observada junto com a palavra qualidade. Porque fazer qualidade sem ter problema com custo, rapaz, isso é uma beleza. Agora, fazer qualidade, resolver o sonho dessas famílias, colocar essas pessoas no mercado com maior remuneração, Significa fazer qualidade. Agora, nós vamos fazer qualidade administrando custo, porque os nossos impostos são altíssimos. Agora, o MEC mudou a forma de avaliar o que era um professor de tempo parcial. Antes, era um professor contratado em 12 horas. Agora, passou a ser um professor contratado em 20 horas. Isso, para mim, significa aumento de despesa. De onde eu vou tirar este recurso? Aumentando a mensalidade? E aumentar a mensalidade eu não posso. Então, eu tenho que saber administrar meu custo e qualidade. E com isto, nós melhoramos muito. Nós evoluímos demais na gestão das instituições. Tanto que, nessa evolução, nós já estamos podendo fazer parceria com o Chile, com a Colômbia. Percebe? Então, o grupo gestor das grandes corporações universitárias brasileiras, hoje é um grupo muito preparado. E você teve uma experiência recentemente, inclusive o Pedro Leitão, que é diretor acadêmico aqui da Doctum, esteve lá contigo. Como é que foi essa experiência lá? Olha, a minha empresa organizou, junto ao Ministério da Educação, na Colômbia, um encontro entre dirigentes universitários. E eu tive uma grata surpresa de ver no grupo de brasileiros o Pedro Leitão. Porque aí, dois caratinguenses já é maioria, né? O fato de você ser caratinguense e estar ali não houve um contato prévio, não foi uma surpresa mesmo? Não, não, foi surpresa. Sabe, eu conheci o Pedro Leitão de Vista, assim, de oi, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E fomos trabalhar juntos lá. Foram 25 instituições brasileiras representativas. Por exemplo, nós tínhamos instituições com 320 mil alunos. Grupo Anhanguera. Grupo Doctum. O Grupo Anima. Uniceu. 25 grandes instituições brasileiras. E lá fomos recepcionados. Nós esperávamos 25 instituições colombianas. Foram mais de 60. Instituições de Bogotá. Que, aliás, é uma cidade limpa, linda, encantadora, de um povo extremamente educado e amistoso com o Brasil. Universidades excepcionais com uma infraestrutura fantástica e fomos super bem recebidos. Na verdade, tanto eu quanto os colegas da Roupia e os reitores brasileiros, o Pedro Leitão também, estamos apaixonados pela Colômbia. Na verdade, então, vou até abrir um parêntese aqui que não tem muito a ver com o foco do nosso papo. Pode ser também a visão negativa com que a mídia sempre passe de um país, porque a Colômbia sempre está associada a questões de tráfico de drogas e tudo. E talvez a mesma visão as pessoas lá de fora tenham do Brasil ou do Rio de Janeiro. O que fazem com a gente, nos colocando como cocarate, como barata, nós replicamos para a Colômbia. Eu digo hoje que o melhor negócio do mundo é comprar um colombiano pelo preço que ele diz que vale e vender o colombiano pelo preço que ele de fato vale. É apaixonante a forma como a Colômbia vem se cuidando. E como ela vem se cuidando? Educação. Vamos falar disso no próximo bloco? Porque se a gente começar nesse papo, não vai ter tempo de terminar agora. Eu aguardo você aí de volta.